Tá sempre na mão Vencendo a minha solução Querendo vencer Passando por cima da razão Deixe o tempo que ficou para trás Viva a vida como quer viver Seja livre como Deus quiser Siga os sonhos de amor em paz Traz sempre na mão Vencendo a minha solução Querendo vencer Passando por cima da razão Sua vida não pertence a ninguém Tente tudo para ser feliz Descobrindo suas soluções Seus problemas e sua razão Seja o sombra Inagama Tchau, tchau Vencendo a minha solução Querendo vencer Passando por cima da razão Deixe o tempo que ficou para trás Viva a vida como quer viver Seja livre como Deus quiser Siga os sonhos de amor em paz Ou vai estar sempre na mão Vencendo a minha solução Querendo vencer Passando por cima da razão Ou vai estar sempre na mão Ou vai estar sempre na minha solução 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 Passando por cima da razão Passando por cima da razão Ou vai estar sempre na minha solução Passando por cima da razão